1x0 ainda não é um bom resultado, mas também não é um resultado ruim, deixa tudo aberto, mas tem muito jogo pela frente ainda. Rapaz, briga de foice no escuro, né? Conseguiu ganhar aqui o Nonato. Uh, lalá! Amarelinho! Pro Nonato. E parece que o Charles faz um certo escândalo também, mas o amarelo foi justo. É uma jogada dividida, é que o Charles já vem de uma dividida, daí a bola sobra, dá o bate e rebate, daí vem o Nonato com tudo, ele rouba a bola, rouba a benda e dá um tapa muito lá na frente e na hora de chutar, o Charles vai chutar e o Nonato, olha, esse amarelinho ficou econômico, porque ele vai com a sola do...